Vou puxar, vou puxar, vou puxar O que ganha é punchline, não é panela e nem suporte Isso é Batalha da Ode Batalha da Norte Atrás sua panela, apela assistir sua morte Pra Batalha da Ode Batalha da Norte U, 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 U Aê, pra começar eu vou começando no improvisado W, Derson, mas você, esse aqui é o pacificado Aê, você tá aqui, foi mal Mas de qualquer forma, rimando, cê sabe, vai tomar um pau Ninguém vai tomar um pau aqui, parceiro Cuidado que aqui eu sou bem mais cabreiro Cuidado, meu truta, Coab é meu nome Sabe por quê? Que há 10 anos atrás já tinha um disco com meu nome Tinha um disco com seu nome sem talento Vai vendo, né, irmão, eu vou mostrar qualquer argumento Até porque você vai tomar um pau, casa caiu Você é o pacificado, tá procurado o seu pio Não vai tomar um pau, a rima é voadora Quem vai tomar um pau é você, então segure sua raposa Fechou? Por isso sua casa vai cair Enquanto eu faço verso, eu bato nesse MC Mas aê, cê sabe que rimando é ser a parada Vai tomar o pau voadora, ele tá se achando a barata Aê, só isso que é a voadora Cê sabe que isso é freestyle, por isso a rima é estoura Nossa, rima é barata, você falou besteira Por isso que se azima, fica no final da prateleira Olha só, você não aguenta, essa é a bobeira Fica no final da prateleira, tipo peixe, no final da feira É que cê vai tomar um pau e não tem chilique É porque minha mente é uma mansão, a sua casa é de pau a pique E essa, quer diferença na levada Pra te ler essa onde fica as suas decoradas Exatamente, eu sou barata, eu te bato nessa rinha Você não vai explodir, pois sua rima é birifrinha Aí quando eu te bato, sabe, você vai cair Enquanto eu pato verso, eu mundo inverso e bato nesse MC Aí família, faz barulho pra esse primeiro round É isso família, vamos para a votação Daquele jeitão, por hora de quem começou, pra quem terminou Barulho e mão pra cima, quem gostou das rimas de Gudan e Giggs Barulho e mão pra cima, quem gostou das rimas de Coab e Jouzinha Palminha, palminha, palminha É isso, Gudan e Giggs, um a zero Quem terminou começa, tudo está perdido, mano E é isso, é isso, é batalha da prima Ai, 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 sabe por que vocês não falaram da prima Tem que falar da prima, cara E aí, geral de mão pro alto aí, família, sem maldade, geral, vem, vem Batalha, vou de volta, vou matar contra o Responde A batalha quer o quê? Sangue, 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 sangue Batalha, bate, volta, um ataco do Responde A plateia quer o quê? Sangue, 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 sangue Bota ele, caralho 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 Ele veio falar que vai acabar com a minha vida Fica tranquilo que eu nem o 7 porque aqui eu sou gata jato Essa que é a diferença O barato pode se tornar caro sem ironia O barato se torna caro O valor não é fixo Não se esqueça que não existe mais valia Feito o 8gb, só mandando rima Sabe que a sua é clichê Enquanto eu faço perfume eu vou te bater Você não vai aguentar desse proceder Só que sem maldade eu vou fazendo um freestyle Surfisa prateado, você sabe que cê é moça Surfisa prateado é você Eu sou o coisa Mano Sem maldade rima improvisada Eu sou o coisa, cê sabe de freestylinar Essa cara é só pedrada É só pedrada Calma mano, isso aqui é só bagaço Fojo que você aí te acoita Firmeza mano, o que na minha frente eu tô vendo é dois palhaços Olha só mano, cê não aguenta nada Cuidado que essa aqui não é a ceia Pode ser até aí tia coisa Olhei pra sua cara Firmeza aí tia coisa Olha que coisa feia Ele até falou da mais valia Tá ligado mano que aqui eu sou verdadeiro É porque é diferente oito rimas Desse cara vale as vergonha o mês inteiro Aí, essa aqui é a cima na levada Só pra você ver né mano que esse é o proceder Você chama nós de palhaços Só que sinceramente o seu choro que vai ser o cacheiro Ele é coisa e eu sou o surfeiro sapateado Quem lembra do pânico aqui no sapatinho Aí a pedra do coisa acabou Vou provocar ele Foda-me que é putinho Fica da merda Sabe mano que você já perdeu Enquanto eu faço best eu te quebro nessa fita Arrancando a cabeça de pedra medusa foi do seu perceu Não morre não família, não morre não Vai bicho A capelona pode vir Ei Só que sem maldade falou de pânico agora eu vou te quebrar Sem maldade olha no meu olho Por isso que agora eu tô falando Joezinho, olha pra mim Você sabe que rimando eu sou extremo Ele rima muito bem Pânico Mais ou menos Aí família Barulho do país do segundo round Ooooooo Não, 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 não Eu não ouvi direito Eu quero ver vocês gritando Barulho do país do segundo round Ooooooo É isso caralho Sai demônio, sai demônio Sai satanás Opa mudazão caralho Por hora de quem começou pra quem terminou Muito barulho e mão pra cima Quem gostou das rimas de Coab e Joezinho Ooooooo Palminha, palminha, palminha Palminha, palminha Muito barulho e mão pra cima Quem gostou das rimas de Gudan e Giggs Ooooooo É isso família Gudan e Giggs 2 a 0 Próxima fase